Bem-vindo ao Portal de Serviços do IPQ. Neste vídeo vamos demonstrar como se efetua a gestão de utilizadores. Deverá aceder ao Portal de Serviços. No menu Organização, selecionar Gestão de Utilizadores. Ao clicar no botão Novo Utilizador, será solicitado que preencha o campo de cartão de cidadão para que possa ser validado. Deverá clicar no botão Validar. Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Guardar. Ao guardar a informação do novo utilizador, este irá receber, através do e-mail indicado, a confirmação do convite de adesão ao Portal. Após a criação de um utilizador, é redirecionado para a página de Permissões. Clique no botão Criar Permissões. Deverá selecionar a área de Trabalho, Administração, Licenciamento, Metrologia, Organizações, à qual é pretendido atribuir permissões. As permissões são atribuídas por unidade local. Legenda Adriana Zanotto Após as alterações, clique em Guardar. Ao guardar a informação do novo utilizador, este irá receber, através do e-mail indicado, a confirmação do convite de adesão ao Portal. Em caso de dúvidas, poderá contactar o IPQ por e-mail ou por telefone. em consideração ao IPQ por e-mail 입니다. Tchau.